E aí galera, Fala Marinal, segura iniciando, mas eu vim pra vocês trazer um videozinho hoje aqui de CV11, tá? Pintou uma oportunidade aqui porque tu num clã moço de CV11, o clã Dark N, né? Eles disputam competição apenas de CV11, né? Configuração 11V11, sem máquinas, né? Apenas com tropas padrão no mesmo nível, né? Sendo de vila ali. E é que é o normal, né? Muito difícil encontrar 11V11 em guerra mista, tá? O pessoal opta por jogar apenas CV11, né? Pelo fato de já ter muitos CVs lá pra cima. E esse clã aqui jogou essa guerra contra o RRC Marines, tá? Guerra 15 vs 15 com 2 ataques e eles conseguiram 13 PTs aqui, ó. Contra 7, tá? Então ganharam com extrema facilidade e teve muitos ataques tops aí, tá? Inclusive até uma estratégia nova que eu nunca tinha visto, tá? Que eu vou abordar com vocês. Iniciar pelo PT na base número 2, tá? Ataque do Blood Noob aqui, ó. Aqui, esses caras é interessante porque eles pegam, né? Curadora no castelo, né? Como não pode máquina. A curadora no castelo faz a águia ativar um pouco... É, demorar um pouco mais pra ativar. Porque o castelo não conta com uma tropa que vai efetivamente, entendeu? Ativar a águia. É só as tropas que você tem. Então eles fazem essa configuração. E é interessante, tá? Né? Embora, né? Caso você vá jogar uma guerra que não tenha castelo, né? É... Castelo não, que não tenha máquina, né? E então ele solta aqui, ó. E vai pegar aqui, ó. Nossa, que servo é esse? Nossa, o cara tem servo de CV9, velho. Olha isso, velho. Nossa, fazia tempo que eu não vi esse servo, hein? Servo preto, velho, ó. Né? Ou não? Servo, né? Meio preto, meio cinza escuro. Uma certa loucura, tá? Ó. Pega duas curadoras e um servo, ó. Conhecimento aqui, ó. Aí já tá com cinco curadoras, ó. Aqui ele vai fazer um alquimonstro. Aqui ele vai, inclusive, pegar a rainha com esqueleto. Coisa que eu achei bem interessante. Tá? Ele vai quebrar aqui, ó. Aqui na... Ó, aqui na águia. Inclusive, ele até leva um quimio pra testar o super quimio, ó. Vai vir daqui, ele vai pegar o rei. Na entrada do alquim. E ele vai aproveitar que esse muro tá aberto aqui, ó. Então a ideia dele é pegar a águia e fazer a rainha descer entrando pelo buraco do muro. E pegar até a infernia besta aqui, ó. O pessoal faz esse tipo de configuração de muro bugado. Pra tentar dificultar a entrada da rainha. Só que tem vezes que você consegue explorar, entendeu? Ó, eu vou dropar mais uma fúria aqui, ó. Viu que o castelo não saiu inteiro, ó. É um castelo padrão desse tipo de guerra, tá? Porque essas guerras o pessoal ataca muito com drag, tá? Então doar duas bruxas fortes pra tentar dar uma segurada nos hits com drag. Soltou o rei pra tancar agora, ó. Segurou bem o rei, ó. O rei pra tancar a lateral, ó. Espalhando um pouco o dano da rainha. Vai dropar por aqui. Como a rainha tá embaixo de uma aérea, ele consegue pegar a rainha de boa, né? Porque ele utiliza o lava pump pra ajudar a pegar a rainha, ó. Junto com o esqueleto, ó. Vai explodir, ó. Jogou a fúria. Será que ele esperou o lava explodir? Jogou o esqueleto e ainda vai usar o poder de guardião aqui, será? Ou não? Não, acabou que ele segurou o poder de guardião, ó. Conseguiu pegar a rainha sem o poder de guardião. Mostra aqui, ó. E a rainha tá vindo ali por baixo. Já pegou a besta e ia pegar outro inferno. Congelou aqui. E, inclusive, o cara tem aceleração level 3 aqui, mano. Ó, nível extremo, véi. O cara nem tinha as tropas fú, véi, ó. Poder de guardião agora eu iria utilizar. Segurou muito o poder de guardião, hein? Nossa, acho que... E nem usou, véi. Meu Deus. Sobrou o poder de guardião e o poder da rainha, ó. PT monstro desse cara aí, ó. Nível extremo aqui já pra começar, né? A abrir as cenas fortes. E agora o próximo PT foi na base número 4 dos caras aqui. PT do Edge. O que o cara fez aqui, ó. O cara fez um Alkylalum, tá? Né, que é um dos ataques mais fortes de CV11, né? Principalmente nessas guerras aí. E, deixa eu ver. O que foi que rolou aqui? Será que essa guerra... Eu acho que essa guerra não podia raio, talvez. Tem algumas guerras que não podem raio, tá? É, não sei. Até agora os caras não usaram raio. Aqui o cara fez um nível extremo que eu curti bastante, tá? Porque perceba que um Alkyl aqui por cima não é muito viável. Porque a rainha não pega a besta. Entendeu? A rainha gira exatamente a besta nessa posição. Pra quando a rainha descer, ela não conseguir pegar. E ficar aquele dano lateral. Ele vai usar um Baby. Entendeu? Eu já vi isso sendo feito em CV14 com o Dragon Rider, tá? Às vezes o pessoal fazia um Alkyl assim. E usava um Dragon Rider atrasado pra pegar um Disseminador. Às vezes até pra pegar uma Inferno. E aqui ele vai fazer exatamente isso, ó. Ele testou o balão pro Baby e soltou o Baby pra pegar a besta. Aí quebra o dano lateral que tá na rainha. Nível extremo aqui. Ó. E quebrou. Aí agora abriu a margem pro Alkyl ficar perfeito, né? Ó. Inclusive o Baby vai pegar até outra besta, ó. O Baby mostra aqui, ó. O Baby pegou duas bestas, velho. Muito conhecimento, ó. E agora o Alkyl tá a monstra. O Baby ainda tá matando lava, velho. Baby mito, velho. Olha só esse Baby, mano. Foi ali, ó. E acabou. Agora morreu, né? Mas também não tem como, né? Aí, ó. Isso aqui que eu fico puto, velho. Isso eu fico puto quando acontece isso, mano. A águia focou nas curadoras, velho. Nossa, mano. Quem, quem... Pensa, velho. Eu nem faço Alkyl e já fico puto, velho. Imagina quem faz. Ó. Perdeu as curadoras aqui, ó. E vai dropá-la por cima. O drop já vem direto pra Inferno. Aqui, excelente. Congelou. Tá vindo por aqui. Vai usar o poder da rainha aqui, ó. Limitou, velho. Nossa, o cara tinha lava level 3, mano. Nossa, doaram lava level 3 pra ele, velho. Ó. É o lava de... 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 De CV10, velho. Alguém doou um lava level 3 pra ele, velho. No castelo, velho. Meu Deus do céu, velho. Eu vi esse trem de conhecimento de... 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 De doação aqui, hein. Ó. Tornado deu uma zoada no final. Nossa, mano. Ó, que dubice. Ó. Importante que ele petrizou. Ainda bem que não fez diferença, né. Mas o hit foi monstro. O walk dele, né. Quem será que doou um lava level 3? Imagina se... Se ele dá feio por causa disso aí, ó. Realmente, eu doaram lava level 3. O cara, velho. Nível extremo, hein. Aí o próximo ataque foi na base número 5, tá. Na base número 5. Ataque do Lone Wolf. Nível extremo aqui do Lone Wolf. E aqui ele fez um Zap Lalum com 9 raios, velho. Aqui o cara fez um Suicide muito monstro, tá. Ó. Ele vai pegar. Acho que... Ele pegou a rainha e acho que toda a parte central, se não me engano, tá. Ou não. Acho que ele pegou a besta, tá. É. Ele aproveitou que o mesmo terremoto batia nas duas construções, tá vendo. Ele pegou essa besta aqui, ó. E o terremoto que bate na besta, bate na TI. Então ele usou o mesmo terremoto, entendeu. Né. Pra conseguir dar aquela fortalecida ou não. Ah, ele jogou o terremoto pegando a área. Ah, porque ele queria pegar essa ponta dessa área aqui, ó. Ele vai pegar a TI central também. Porque geralmente eu não costumo usar tanto raio assim, entendeu. Nesse tipo de layout eu costumo geralmente pegar só a TI. E meio que depender do meu... Do meu drop depois, entendeu. Só que aqui ele pegou essa lateral porque ele quer fazer um direcionamento daqui. Pegando a águia e girando até a rainha. Então ele precisa quebrar o lateral da parte direita, entendeu. Então como ele tinha a ideia de fazer esse Suicide monstro. Limpar toda a lateral. Ele optou por fazer isso, ó. Ele até tentou pegar a bruxa no raio aqui, ó. Se ele fosse um pouco mais rápido, ele pegou a bruxa no raio. Com o próprio terremoto. Trouxe aqui pra baixo, ó. Tirou o castelo lá e trouxe aqui pra baixo. Vai matar com o Baby, ó. E agora ele vai fazer o Suicide monstro. Exatamente por isso que ele pegou a lateral direita com o raio. Com o drag elétrico, inclusive. O cara dropou dois lá e vinte e um balão. Então o cara investiu o máximo possível na entrada dele, ó. Ele queria pegar tudo, ó. Ó, ele tá sem feitiço. E também, né. Ele já gastou tudo, ó. Gastou o castelo, tudo. Só tem dois lá e dezenove balões. Ó só. Só que a entrada dele levou metade da vila, mano. Ele vai chegar a pegar até a rainha besta aqui, ó. E agora o drop tá reto, olha só. Não tem mais vila, véi. Parece que essa aí parece as entradas que o Celinho faz, véi. Ó aí. Nível extremo, ó. Lava tá vindo aqui, ó. Ele nem soltou o segundo Lava. Por quê? Segurou. Ó, demorou um pouco no segundo Lava. Olha que é o Lava pegando o poder do Guardião. É, isso aqui é uma coisa que o pessoal faz muito CV-14. Talvez esse cara ataca o CV-14, véi. Porque esse tipo de drop é um drop mais de CV-14. O Lava passando mais atrasado pra pegar o poder do Guardião. Só que no CV-11 não funciona tão bem porque o Guardião é o level 20 só. Entendeu? Sendo só o level 20, se tu usa o poder do Guardião, ele expira muito rápido. O Guardião 55 ia deixar o Lava imortal dessa ponta até essa ponta. Isso aqui é uma coisa que os caras fazem muito, tá? Ó. Ó, ele... Exatamente. Ele queria pegar o Lava no poder do Guardião. Ó, esse aqui é um drop de CV-14, tá? Esse aqui é um drop de CV-14. Esse cara deve irritar a CV-14 pra fazer esse tipo de drop, tá? CV-11 não funciona tão bem assim, né? Mas dá até pra ser executado, ó. Entendeu? Você dropa um Lava só, segura o segundo Lava pra dropar e usar o poder do Guardião em cima, tá? Nível extrema aqui, ó. Hit moço desse cara. O cara tem o conhecimento aí, eu curti bastante. Principalmente o jeito que ele fez o Lallum. E esse foi um PTzinho, tá? Agora o próximo PT foi na base número 8, do Joel, tá? Aqui o Joel fez uma doença nova que eu tô vendo aí o pessoal executar, tá? Que é essa variação de esqueleto com super arqueira, tá? Porque normalmente esse tipo de hit, a variação de super arqueira é muito forte quando você pega a águia no raio. Entendeu? Tem esse tipo aqui, ó, de configuração de águia no meio, né? Principalmente quando tem besta, alguma outra coisa perto. O pessoal costuma muito pegar a águia no raio e girar a vila com a super arqueira. Porque a super arqueira consegue pegar a TI mesmo de longe. Aí agora fizeram uma adaptação monstra disso aí. Quando tem o castelo perto da águia, os caras estão pegando a águia e o castelo com o esqueleto. E depois fechando com super arqueira. Então o hit é muito monstro aqui, ó. Né? Ó. Dois esqueletos e fúria, ó. E a invisibilidade, ó. É que ele consegue pegar os dois, ó. Depois a super arqueira basicamente vai passear na vila, tá? Então o hit que o pessoal tá executando bastante nesse tipo de guerra, tá? Olha lá, ó. Pegou. Agora pegou a águia e pegou o castelo. Agora é só spamar, ó. 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 Ele faz aquele walk com a rainha por uma lateral e walk com a super arqueira por outro, tá? Ah, que ele vai quebrar pra rainha. Nossa, tá com 5 QM, véi. Ó só que loucura. Ele quer que a rainha pegue essa inferno aqui, ó. Nossa, a super arqueira pega a besta do lado de fora aqui, véi. Eu acho que ela pega a besta do lado de fora aqui, ó. Pode estar fazendo isso. Ah, ó. A super arqueira roubada, mano. Ela pega a besta do lado de fora aqui, ó. Ó. A rainha... Ó, ele quebrou pra rainha pegar a inferno pra quebrar o dano lateral, ó. Mas, ó. Poder aqui. A ideia dele é pegar as 4 bestas com a super arqueira. Curadoras ali, safe, ó. 3 curadoras na rainha e 3 na super arqueira. Foi vindo, ó. Foi vindo. Ó, fúria. Deixa eu ver se ela pega aqui. Não sei se ela pega, véi. Porque tá um quadrado mais pra trás. Ó, tá irritando aqui, ó. Abriu o muro. Safe, ó. Ah, ele quebrou pra super arqueira conseguir pegar, ó. Tá pegando todas as bestas com a super arqueira. Como não tem mais águia, não tem aquele dano em cima da super arqueira, aquele dano contínuo, ó. Super arqueira é muito bom pra forçar o muro também, ó. Pegou aquela parte ali. Tinha mais uma invisibilidade, ó. E o cara fechou, ó. Fica o guardião com a super arqueira. Passando o carro aqui. Até ficou uma certa doença até no final, né. Ó, o cara levou 5 queima e quebrou pra rainha no final e petezou, véi. Um nível extremo, tá. Ficou um pouco puxado, mas esse é CV11 sem máquina, né. É difícil também. Vamos ver. Próximo ataque na base número 9. A mesma coisa, ó. Tá vendo? Ó. A mesma doença. 6 curadora, 8 super arqueira. Pegando castelo com... É... Esqueleto, né. Invisibilidade, tá. Ó. Vai jogar aqui. Nossa, aqui o cara pegou a TI também, véi. Meu Deus, cara. Mostra, hein. Ó isso, véi. O cara pegou a TI, castelo e águia. Nossa, o cara mitou aqui, véi. Ó, esse cara é brabo aqui da invisibilidade, ó. Ó. Inclusive, é level 2, né. A invisibilidade. Pegou tudo, mano. Ah, aqui já acabou com a vila, mano. Que ele podia ter fechado com qualquer coisa, véi. Qualquer coisa, acho que é da PT. Mas... Aqui os caras gostam de usar muito super arqueira. Porque super arqueira em CV11 é forte, tá. Entendeu? É um dos ataques mais fortes ao nível de CV11. Sem máquina, obviamente, né. Se você tiver máquina, talvez até zap drag. Pode ser. Porque você tem o balãozão. Mas sem máquina, super arqueira é muito roubado, tá. Principalmente esses clãs indianos. Gostam muito de executar isso daí. Spama, ó. Faz um walk com a rainha por uma lateral. E a super arqueira por outra. O rei direcionando. 5 QM também, ó. Basicamente a mesma configuração, ó. Ó. Ele quebrou aqui, ó. Pra entrar por essa quina. Poder guardião. E quebrou na outra quina. Deixou só a super arqueira girando pela vila. Mostra aqui, véi. E a rainha girando pelo outro lado, ó. O cara tem um controle bom. Porque é difícil fazer tudo isso aí ao mesmo tempo, ó. Foi vindo, ó. E aqui vai... A super arqueira chega a pegar a TI lá de fora. Acho que não pega aqui. Eu pego. Ah, ela força o muro aqui, ó. Olha só. Força o muro monstramente aqui, ó. E a curadora em cima, né. Ó. Pegou. E aqui o cara PTzou de boa. Nossa, ficou... Ó, a super arqueira caiu na... Caiu na bomba ali, véi. É. Até ficou uma certa doença no finalzinho. Mas ele PTzou aqui, ó. Livre extremo, véi. Esses caras gostam dessas doenças aí com super arqueira. Tá. E o... Vamos ver o que mais teve de PT aqui. Teve PT na 13. O que eu selecionei aqui na 13? O Aryan. O Aryan deu um PT de... Rogmine, véi. Rogmine. É bem raro você ver Rogmine, tá. Né. Particularmente quando os caras fazem hit aqui a nível de CV11 sem máquina, os caras fazem fulmineiros. Não usam o... O Rog, tá. Até porque eu não tenho a barraca. Entendeu? Mas eu particularmente a nível de CV11 eu prefiro hit com fulmineiros, tá. Até se você tem a barraca. Porque da barraca já vai sair Rog. Entendeu? Então eu acho que o fulmineiro é um pouco mais forte. Mas dá pra ser executado. Entendeu? Ó. Vamos ver aqui, ó. É que ele vai aproveitar que tem rainha e rei aqui, ó. Nessa lateral. Né. Tem os três heróis aqui junto com uma torre de bombas, ó. Dá um valor monstro pra fechar de Rogmine depois, ó. Tá vendo? Dá aquela fortalecida. Vai pegar o baby direcionando, ó. E ele, obviamente, como ele não tem a barraca, ele tem que fazer o walk só de rainha. E guardar o rei pra direcionamento depois. Ó. Vai dropar uma fúria aqui, ó. Ó. Essa fúria. Ó. Tá vindo, né. Aqui acabou que ele vai perder o poder da rainha, se não me engano. Ele perdeu, ó. Ele demorou um pouco porque focou muita coisa ao mesmo tempo, ó. E aqui, ó. Aqui o que ele já pode fazer? Já pode... Ele já funilou a lateral. Aqui ele já pode meio que sair spamando também. Entendeu? Porque a besta tá cravada na rainha. Ele aproveita, né. Espalha um pouco mais o dano. Então o mineiro não vai ser alvo dessa besta. Vai spamar por aqui, ó. Mineiro primeiro. Soltou, ó. Mais miner no castelo, ó. Então ele... É, ele levou bem pouco o hog. Ele pegou miner no castelo. Pouquíssimo o hog. Aqui ele tem que cadenciar bem as curas, ó. Usou o poder guardião protegendo do hit da águia. Vai curar no meio, ó. O rei direcionando aqui embaixo. E a rainha pegou a inferna e ainda vai forçar pra pegar a besta. Congelou na inferna e curou, tá. Então ele fez um hog miner padrão, tá. Padrão. Acho que foi até três fúrias pra rainha e duas curas pro hog miner. Aí PT usou com extrema facilidade, velho. Mesmo sem barraca, hein. Acho que foi três fúrias, né. Ó, três fúrias é o padrão. Três fúrias e duas curas, tá. E gelo também, né. Só pra dar aquela improvisada. E o último PT foi na base número 14 que eu selecionei. Não. É, foi o PT de zap drag, tá. Então, zap drag padrão, né. Esse aqui é um dos hits que eu mais gosto de executar a nível de CV11, tá. E o zap drag funciona muito bem quando você pega a águia, principalmente, tá. Então aqui perceba que tem um valor absurdo, ó. Porque ele pega a águia, besta, modera e aérea, tá. Ainda dropa aqui por baixo de costa pros dois pessoas e entra pelas três bestas rápido. Aqui, nossa, isso aqui é a base perfeita pra um zap drag. Porque o raio tem valor que pega tudo isso aqui, direciona, vai dropar de costa pro dispersor e vai pegar as bestas rápido. Depois o casal finaliza a vila. Se tem uma base perfeita pra zap drag é essa, véi. O cara acertou realmente na base do conhecimento, ó. Que ele vai pegar ali, ó. Ó, jogou o raio. Ó só o funilamento monstro que ele criou, ó. Aí o que acontece? É que ele não solta o herói cedo pra direcionar, entendeu? Ele segura o casal, porque ele precisa que o drag pegue a besta pro casal ter condição de finalizar o layout. Perceba que aqui você não tem heroína. Não é zap drag de nível de CV13 nem de CV14, entendeu? Sem heroína você depende do rei da rainha finalizar o layout, tá. Então você tem que proteger o máximo possível. Então ele vai spamar aqui por baixo, ó. Safe, ó. Ó, soltou agora o lábio e os bolões. É um cara que tem... Esse cara tem o conhecimento, tá. Esse cara tem o conhecimento, ó. Segurou um pouco mais o lava, soltou o casal agora, tá vendo? Agora que o drag pegou as bestas. Aí agora o casal, ó, não tem dano o suficiente pra matar o casal. Né, apesar de que o casal de CV14 é um pouco mais fraco, né. Então, como ele não tá muito confiante no casal pra finalizar, ele levou o balão de aceleração pra pegar a série aqui de cima. Ó, tá vendo? Mas a rainha tá viva ainda, ó. Viva extrema, ó. Veio ali. Ó, o rei ainda tava vivo, a rainha com poder, ó. Quebrou aquela aérea. E finalizou, tá. Então, foi um PTzinho top aí desse cara, do Notilógica, ó. E até sobrou o poder da rainha, tá. Então, curti. Esse aí foram os PTs aí da galera aqui do Dark End, né. Nível extremo. Conteúdozinho de CV11 pra vocês. Pra dar aquela fortalecida. Pessoal, quem quiser me acompanhar no Brawl Stars do Clash Mini, vou deixar o link aqui em cima, tá. Você pode se inscrever lá no meu canal secundário. E, né, pra dar aquela mitada. Aquela mitada, também não esquece de deixar o meu código, tá. Meu código Marinal, se é uma coisa que me ajuda bastante, tá. E também se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. E é isso, tá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera.